Palavras que você fala errado porque não sabe o nome certo. Como você chama esse símbolo? De hashtag, jogo da velha, sustenido? Em português, o nome desse símbolo chama-se cerquilha, ou antifem, também chamado de nome cardinal. Sabe o símbolo do infinito? Não é bem assim. O nome desse símbolo é lemniscata. Não é símbolo do infinito, não é oito deitado. Sabe aquele lacre que tem no pacote do pão de forma, que serve para fechar? O nome daquele lacre é amarrilho. Sabe aquela meia lua que nós temos na parte base da unha? O nome é lúnula. Sabe aquele cheiro de terra molhada? O nome daquele aroma é petricor. Sabe a ponta do cadaço, que é revestido de plástico? O que serve para facilitar a entrada no buraco do tênis é aguilha. E sabe qual é o nome do buraco onde passa o cadastro do tênis? É ilhós. Interessante, né? E aí, você conhecia todas essas palavras? Comenta aqui qual delas você achou mais legal. E se gostou da informação, compartilha com os amigos. Obrigado.